Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Há uma semana atrás eu recebi uma mensagem no meu Instagram de um jovem lá da cidade do Maranhão. Ele se apresentou como editor de thumb e-mails e editor de vídeo. E ofereceu, né, tá fazendo uma thumb e-mail de demonstração pra mim. E propôs também a gente tá editando um vídeo com ele pra ele tá mostrando aí o trabalho dele. Então eu resolvi fazer esse trabalho com ele. Eu também sou editor de vídeo, né, trabalho há muitos anos no ramo. Sempre tô aqui, ó, na luta gravando e no mesmo tempo eu tá, eu mesmo, editando o conteúdo do meu canal aqui. E é muito difícil. A gente nunca tem tempo de editar na hora certa. Já mostrei em vários vídeos anteriores aí, ó, tantas filmagens que eu faço. Porque filmar é muito fácil. No dia a dia você chega, liga uma câmera, já registra todo o seu material e depois engaveta ali pra editar. E não vem o tempo de editar e acaba que vai ficando tudo ali. E passa muito tempo a gente acaba ficando com preguiça de lá e de sair pra lá. Pra que isso não aconteça mais eu resolvi que achei, né, que seria bem interessante mesmo a gente ter um editor aqui. Embora a gente tá começando agora, né, o canal tá bem pequeno ainda. Mas eu acho que seria muito interessante a gente ter uma pessoa pra tá ajudando a gente. Então eu resolvi tá fazendo esse teste com ele aí pra gente ver se vai dar certo, né, se vai ser agradável essa edição dele. Se ele vai conseguir editar mais ou menos, né, o que o canal precisa. Claro que geralmente, assim, as primeiras, né, coisas, os primeiros conteúdos, os primeiros trabalhos nunca é bem adaptável mesmo, assim, ó, do jeito certo do canal. Mas com o tempo a gente mexendo junto, trabalhando, a gente vai sintonizando um com o outro e acaba dando certo. E com o tempo a gente vai se adaptando, né, pra ver como é que vai ficar isso aí. Então, assim, ó, pra poder a gente iniciar, começar, eu resolvi dar essa oportunidade pra ele também, né, e receber também a oportunidade desse novo editor aqui do canal também pra gente ver se vai dar certo. Nós não temos nada contratado ainda, é apenas um teste que nós vamos estar fazendo e eu tô criando esse conteúdo de hoje pra gente poder ver como que é o trabalho desse rapaz. Eu vou improvisar aqui hoje em casa mesmo o conteúdo, tô arrumando umas coisas aqui, recuperando uns dados, uma formatação de um cliente ali, nem sei se eu vou mostrar isso, mas talvez eu mostre, talvez não, mas eu vou encontrar um conteúdo bem interessante aqui, que eu vou estar colocando nesse vídeo aqui, pra que ele junta tudo e faz uma edição pra gente, pra gente ver se vai dar tudo certo. Aproveitando hoje que é o domingo, né, então já tô em casa mesmo, vamos criar um conteúdo improvisado aqui e vamos passar pra ele editar pra gente. Então, vamos pro vídeo. Eu tô fazendo aqui, ó, eu tô com esse computador, é um computador Samsung, deu um problema no disco, né, do cliente aqui. Ele perdeu umas partições, mas o disco particionado em três partições e acabou, eu tive que fazer a remoção do HD dele, né, jampar na minha máquina e eu tô fazendo a recuperação dos dados dele pra ele poder iniciar a formatação e ter uma segurança de que não vai perder nenhum dos dados dele, porque ele recomendou demais que não perdesse nenhuma das suas informações. Então tá aqui, ó, já tem um tempo que tá copiando, pode ver se é 445 GB, o HD dele tá bem lento, né, aqui jampado é HD comum, então aqui fala cerca de 16 horas. Claro que isso é aleatório. Então, enquanto tudo isso aqui acontece, eu vou deixar ali que vai demorar demais a conta, né, agora é 10 horas da manhã e com certeza isso ali vai até lá pra tardezinha. É pra me entregar amanhã essa máquina do meu cliente, mas como eu tô em casa hoje, eu resolvi tá fazendo aquilo ali. Então eu vou deixar ali fazendo e vamos criar um conteúdo aqui pro nosso canal, pra nós testar a nossa edição do nosso amigo EuPidio. Esse é o nome dele, EuPidio, tá? Não esquece. Quem assistiu o vídeo meu, um dos vídeos anteriores aí, viu que eu tinha feito um vídeo aí dessa caixa surpresa misteriosa que eu tinha comprado, né, no Mercado Livre, né, e veio praticamente umas coisas quase que inútil, né, praticamente. E eu entrei aqui no quarto agora, me deparei com outra caixa que eu recebi ela na sexta-feira à tarde, abri ontem porque eu fui gravar um vídeo, né, inclusive eu gravei, eu filmei, né, a abertura dessa caixa, eu vendo os produtos, mas eu ainda não editei esse vídeo ainda. Tá aí pra trabalhar e ser postado esse vídeo. Vou fazer durante a semana e já postar esse vídeo dessa caixa surpresa. Mas tá aqui, ó, essa é a caixa misteriosa, essa aqui eu comprei na Shopping, que a outra tinha sido Mercado Livre, e eu vou falar qual que compensou mais. Foi praticamente o mesmo valor, uma foi R$99, essa R$65. Então eu vou falar pra vocês, mostrar os produtos e nós vamos ver qual que compensou mais. Vou ver se eu edito o vídeo aqui, talvez é de amanhã, de segunda pra terça, pra mim tá publicando esse vídeo. Essa é uma das importâncias da gente ter alguém pra tá ajudando a gente a editar, porque a gente gravar, grava, mas na hora de editar, cadê o tempo? Tá fazendo tanto calor aqui, Deus me livre. Muito quente, viu? Tô com um galão de gasolina aqui. Vou abastecer meu carro aqui, pra mais tarde dar um rolé, porque com esse calor não dá não. Esperar o sol baixar, porque senão não dá não, porque eu vou derreter no meio do caminho. Ó, agora no pedaço. E o senhor no calor dele, ó. O que que tá fazendo? E eu tô aqui, ó, derretendo o calor aí, ó. Eu não tenho medo, senhor. Mas essa gasolina aí, bem que era minha, porque essa gasolina aí. Cada uma. Eu vou deixar ele um pouco ligado ali, pra dar uma carga na bateria, e quando o sol der uma baixada, é hora do rolê. Bom, gente, hoje já é um novo dia. Ontem eu ia dar um rolê, e acabou que eu dei rolê, foi nada. Ontem eu fui capinar isso aqui tudo, ó. Tava tudo cheio de mato. E eu fui fazer esse capinho aqui, eu já juntei aqui. Graças a Deus tá secando já pra jogar fora. Capinei todo esse beco ali, ó, com essa bagunça. Juntando aqui os trens pra jogar fora aqui, porque minha irmã tá vindo pra cá. E a gente vai dar uma reformada, uma arrumada aqui pra minha irmã morar aqui. Depois de cinco anos que ela foi embora, ela tá voltando. Graças a Deus. Bom, galera, agora eu tô fazendo aqui a decopagem do vídeo, né? É a hora que eu vou cortar as partes que eu não quero, né? Que vai pro ar, né? Ou alguma coisa que eu falei, às vezes eu gaguejo muito, né? Então tirar uma também, essa gagueira, né? Que eu tenho aí. Aí eu já corto, já deixo essa parte toda picotada, e já mando pra ele somente o conteúdo que eu quero que ele inclui. Eu fiz vários pedacinhos, em vários locais diferentes. E aqui agora, a única coisa que eu faço é cortar e emendar, né? O que eu tenho que emendar e transformar em um vídeo só e mando pra ele. E aí ele já repicota lá e já faz do jeito certo, né? Já usando a criatividade dele. Então, já vou mandar pra ele já, já. Ele até pediu mais cedo, se eu pudesse ter mandado mais cedo, umas nove horas. Eu falei que ia mandar até às quatorze horas. E agora é onze e meia, né? O horário de almoço. Eu consegui esse tempo pra poder estar mandando pra ele aqui esse vídeo. Então, eu vou mandar pra ele. É muito importante que vocês comentem o que vocês acharam, né? Dessa edição dele. Bom, pessoal. Como eu falei no início do vídeo aí, que a gente tem que se adaptar direitinho pra poder estar fazendo as coisas do jeito certinho, né? Conforme o projeto do canal. Então, assim, ele fez a edição, né? Eu tô aqui fazendo a segunda edição por cima da edição dele. Ficou bem legal a edição, tá? Eu vou até deixar os contatos dele aí, pra quem tá se interessando também a gente tá fazendo essa edição com ele. Ele trabalha direitinho efeitos, trabalha os recortes, tudo belezinha. Né? Cores, né? E a ideia dele também é bem criativa. Mas como eu tenho mais ou menos uma regra, um padrão, o que é que eu fiz nesse primeiro vídeo? Eu showguei o vídeo pra ele e deixei que ele fizesse tudo do jeito dele lá. Mas a gente tem mais ou menos, né? Um padrão aqui, pra eu postar esse vídeo aqui. Eu tô refazendo ele aqui, aplicando mais um pouco de efeito, né? E destacando alguns detalhes, né? Que eu vi pelo vídeo aqui. Eu deixei pra que ele notasse esses detalhes lá. Mas claro que cada um pensa de uma forma diferente. Então, eu tô fazendo aqui mais um pouco dessa edição. Ficou tipo, assim ó, meia a meia, tá? 50% de 50%. Eu vou aplicar os efeitos que eu uso no dia a dia do canal. Que eu não passei nenhum dos efeitos que eu utilizo. Eu passei pra ele. Não passei nada. Deixei que ele se virasse com tudo. Mas agora eu tô colocando os efeitos que eu utilizo nos vídeos anteriores também junto. Pra poder tá padronizando isso aí. E eu vou fazer mais um teste. Vou criar depois mais um outro conteúdo, né? Em cima desse aqui. Que agora, como eu vi um pouco da edição dele. E ele viu também aqui, mais ou menos, umas alterações que eu poderia tá pedindo que ele fizesse. Mas eu preferi eu fazer aqui, ó. E mostrar pra ele. Então eu vou deixar agora o próximo vídeo. Pra que ele faz do começo a fim do zero. E eu vou deixar 100% do próximo vídeo aí. Pra tá mostrando pra vocês a edição oficial dele. 100% oficial dele. Vamos fazer mais um segundo teste com ele aí. Então, tô aqui finalizando mais esse vídeo. E agradecendo cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Vou deixar aí na descrição do vídeo o Instagram dele. Pra quem quiser tá falando com ele aí. Pedindo pra ele poder tá adiantando as coisas. Lembrando que ele não só faz a edição do vídeo. Como também ele cria thumbnails, tá? Ele cria as capinhas aí que você precisar. E ele vai tá criando o seu vídeo também. Então, gente. Obrigado. Cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. E aguarde. O próximo vídeo eu vou trazer a edição. 100% do meu vídeo aí pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri